Música Otiniel foi pescar em um lago próximo ao acampamento e acabou vendo algumas pegadas de gigantes. Amedrontado, ele correu para contar a Josué a novidade. O líder dos hebreus ficou espantado com o relato que ouviu e chamou alguns guerreiros para irem até o local verificar a pegada e lá chegando acabam não encontrando nada. Otiniel, juntamente com alguns guerreiros, procuram por todos os lados, mas não vem pegada alguma de um possível gigante. A Khan não está acreditando muito na história de gigante perto do acampamento, mas Josué teme que o pior aconteça e alerta todo seu povo. O líder avisa que será preciso tomar muito cuidado, pois tem um gigante rondando o acampamento e poderá surpreender os hebreus. E no capítulo desta quinta-feira, dia 3, em A Terra Prometida, veremos também que Samara não quer saber de outro pretendente, mas seu pai insiste em dizer que ela precisa esquecer Josué e até arruma um marido para ela. A Khan está mais interessado no momento em fazer com que o filho case com Axa, pois ele acha que assim estará fazendo um bom negócio. Só que Kaleb não autorizou o casamento. A Khan dirá ao filho para desonrar Axa e manda que lhe dê a moça uma joia de presente. Aralto e Tileia colocam o plano em prática. Ele chega à hospedaria e faz de conta que está interessado em Zahira. Logo em seguida chega a Tileia e diz ser esposa dele. Então começa um grande barraco. No meio de toda aquela confusão, Kalu pega as chaves e liberta a lagartinho. A bruxa ficará uma fera quando souber que enganaram. A Khan começa a se interessar por Mare e tenta se aproximar, mas ela fica com vergonha e dá uma desculpa para ir embora. Rune e Boan resolvem realizar uma única cerimônia de casamento. Zaqueu aprova a ideia, mas diz que poderia ser um casamento triplo, já que Lishaia vão se casar. Salmon e Melquias finalmente chegam à cidade de aí. Só que o filho de A Khan vacila e eles são descobertos por dois soldados que estão de vigia. Eles vão começar a lutar e o plano de espionar a cidade corre o risco de ser descoberto. Quer saber mais? Não perca as próximas notícias inscrevendo-se em nosso canal. Curta nosso vídeo para nos ajudar a crescer. Fonte. Http 2 pontos barra barra br.blastingnews.com barra tv famosos. Bem-vindo ao canal Resumo e Novela. Quer ficar por dentro dos próximos capítulos da sua novela? Após inscrever-se aqui. Clique nessa engrenagem. Marque esse quadrado. E clique em salvar. Ajude a crescer nosso canal dando um like e clicando na joinha. Acesse nosso site clicando aqui no link da descrição. Aqui você verá melhor todas as postagens do canal. Se quiser baixe nosso aplicativo para Android. Siga nosso site clicando aqui. Acesse nosso site clicando aqui no link da descrição. Acesse nosso site clicando aqui no link da descrição. Acesse nosso site clicando aqui no link da descrição. Acesse nosso site clicando aqui no link da descrição. Acesse nosso site clicando aqui no link da descrição. Acesse nosso site clicando aqui no link da descrição. Acesse nosso site clicando aqui no link da descrição. Acesse nosso site clicando aqui no link da descrição. Acesse nosso site clicando aqui no link da descrição. Acesse nosso site clicando aqui no link da descrição. Acesse nosso site clicando aqui no link da descrição.